Fala aí pessoal, beleza? Bernardo falando diretamente do canal Tech Place Brasil trazendo para vocês hoje mais uma edição do Tech Place News. Pois bem, falaremos obviamente de Samsung, afinal de contas estamos aí às vésperas do Galaxy Unpack de 2022 no qual aí trará globalmente aí a nova linha Galaxy S22, 22 Plus e 22 Ultra. Ainda bata o pé, tinha que ser 22 Note, mas enfim. Vamos falar um pouquinho sobre a Samsung e no final desse vídeo vamos falar ainda sobre umas fotos que eu gostaria de compartilhar com vocês para que tenha aí um feedback de qual a foto você prefere. Isso aí galera, teremos vídeo com teste cego e eu vou publicar essas fotos lá no Instagram. Então fica ligado aí e vamos às notícias. Pois bem, voltamos aqui com a notícia já na tela, estamos no site da Sammobile. Bom, entenda o seguinte, temos aqui indicativos de que os próximos smartphones da Samsung muito provavelmente chegarão com um upgrade, um upgrade de atualização de software. Pois é, tivemos aí mudanças depois de longos anos reclamando sobre a Samsung não atualizar os seus aparelhos, temos finalmente a empresa aí naquele ano entre o lançamento do S10 e o S20 tivemos a notícia que a Samsung passaria a entregar 3 anos de atualização do Android mais 4 anos de atualização de segurança, os patch de seguranças mensais. Então agora parece que isso daí mudou e mudou para mais anos ainda. Existem os questionamentos a fazer, mas vamos aqui seguir com a notícia e depois a gente troca uma ideia a respeito disso. Olha só, temos aí o Android 12 e temos aqui embaixo o texto dizendo olha aí, depois que a Samsung deu o exemplo ao estender a política de atualizações do sistema operacional Android 2 para 3 atualizações principais do sistema operacional a empresa parece estar fazendo isso novamente no Unpec de 2022. De acordo com o novo vazamento, a Samsung pretende estender a política de atualização do Android para um punhado de dispositivos de 3 a 4 atualizações do sistema operacional, do próprio Android. Além disso, o vazamento indica também que a gigante de tecnologia coreana, sul-coreana agora está comprometido em fornecer patch de segurança por 5 anos ao invés de 4. Então temos aqui, ó, compra um dispositivo com Android 12 esse ano e atualize novamente em 2026. Obviamente isso daqui é uma tradução do site Samobile, está uma tradução aí ao pé da letra, mas dá para entender bem, né? Se você comprar hoje com Android 12 você teria aí mais 4 atualizações. Bom, vamos voltar aqui para a tela e pensar um pouquinho. Eu sigo indicando e dizendo que duas atualizações são mais do que necessárias. Mais atualizações do que duas é muito bom na hora de você vender o seu smartphone. Mas nem a própria Google sabe como vai estar esse sistema aí daqui a 4 anos. Vai que alguma mudança ocorre e que provavelmente o fabricante não consiga entregar essa atualização para os aparelhos de 4 anos atrás, pensando dessa forma. Porque a gente sabe que a cada atualização, infelizmente, um Android com o planejamento de entregar um sistema cada vez mais enxuto, cada vez mais leve, para cada vez mais smartphones, menos potentes, com menos memória RAM, com menos armazenamento, consigam usar versões mais atuais, isso daí já morreu há muito tempo. Nós tivemos essa promessa aí anos atrás e veio o Android 10, veio o Android 11, nós estamos no Android 12 e isso não aconteceu. Nós não temos uma versão de Android que roda em smartphones menos potentes. Então se a gente parar para pensar nisso, provavelmente o que vai acontecer daqui a 4 anos, quando esse Samsung receber aí a 4ª atualização do Android, pode ser que ele não esteja tão apto assim, né, a nível de hardware, para que tenhamos aí plena performance, pleno funcionamento. Está parecendo aí, óbvio, que a Samsung está seguindo o caminho da Apple, que consegue atualizar hoje, na linha iPhone 13, aparelhos até o iPhone 6S. Então nós temos aí, ó, 6, 7, 8, 10, 11, 12, olha só, 8 anos, um aparelho de 8 anos atrás roda a versão do iOS mais atualizada. Então pode ser que a Samsung queira seguir esse mesmo caminho, mas a gente sabe que um iPhone daquela idade rodando o iOS mais atual, ele está de veras cansado, isso daí é um ponto que todo mundo concorda. Então eu não julgo que tantas atualizações assim sejam ótimas para o consumidor final, mas para quem usa o aparelho e vai vender, ó, beleza, tem aqui atualização ainda, você pode receber e manter o seu celular atualizado. A propaganda é bacana, só que, ao meu ver, na teoria funciona, mas na prática nem tanto assim. Pois bem, pessoal, vamos voltar aqui, saindo da notícia aqui da Samsung, que era essa aí, agora possivelmente com o One Pack de 2022 que a gente vai assistir amanhã, nós tenhamos aí 4 atualizações do Android e 5 atualizações de segurança, 5 longos anos de atualização de segurança e 4 versões aí posteriores do Android. Então vamos mudar aqui a minha tela, tem mais uma coisinha para falar. Eu estou aqui, ó, com a minha galeria aberta, mas eu só vou mostrar para vocês essa foto aí, também não vou dizer para vocês que smartphone é esse. Eu tenho aqui alguns conjuntos, quádruplos de foto, ou seja, temos 4 smartphones aqui para serem comparados, mas eu vou convidar você a analisar essas fotos e gostaria que você me respondesse nos comentários do próximo vídeo e também lá no Instagram sobre esse teste cego. São alguns conjuntos de 4 fotos, mas eu ainda vou ampliar detalhes de algumas dessas fotos exatamente para que você possa tomar aí a sua decisão. Qual foto você vai escolher? É isso que eu quero saber neste teste cego. Se você não sabe qual é o smartphone, qual o seu gosto pessoal para fotografia? Se a gente aumenta, se a gente vê um detalhe, então, por exemplo, eu tenho 4 conjuntos dessas fotos aqui, então eu vou entregar para vocês uma foto desse jeito e vou entregar uma foto em algum ponto aqui, eu vou pousar aqui um zoom aqui em algum ponto e aí teremos aí uma segunda foto ampliada da foto original menor. E aí você me ajuda aí a decidir qual é a melhor foto, qual o seu gosto, o que você prefere? Teste cego é polêmico, hein? Então vamos ficar ligado aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa aí o curtir no vídeo, liga o sininho das notificações. E claro, não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo, ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.